Olá, boa tarde! Hoje é dia 13 de março de 2019, vim fazer uma entrega aqui para o meu amigo Volmir. Estamos aqui com o Vectra Sepado, estamos com 1.200 mudas aqui para o colega, entregando aqui do lado a rodovia Dom Pedro em São Paulo. Fala sério, o Adanias Vebra veio longe, né? O Adanias anda longe, rapaz, o cara foi pontual, marcamos aqui com data e horário certinho, tem atendido eu a necessidade, eu estou iniciando no plantio com muita instrução dele através dos vídeos e me encantei pela pitaia, tenho alguns pés plantados, mas a variedade que ele fornece eu não tenho ainda, então ele se plantificou e viria para São Paulo, por ocasião se comunicamos e ele veio trazer até aqui para mim, eu fico muito grato a ele, com certeza vou produzir da suta que ele tanto produz em Caxias do Sul e vamos ver se a gente consegue a mesma produção que ele tem lá no Sul e aqui em São Paulo também. É isso aí, eu só tenho a agradecer ao amigo pela preferência, dessa vez as minhas mudinhas vieram longe mesmo, está cepada, agora nós vamos passar para o caminhãozinho dele, vai carregar, são 1.200 mudas, eu só tenho a agradecer a ele e é isso então, mais um vídeo das pitaias PEB para vocês, tudo de bom para quem acompanha o canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Um abraço pessoal. Obrigado.